Médico se emociona ao anunciar morte de Rincón na Colômbia. Lauriano Quintero fez o anúncio em uma coletiva de imprensa. Nunca haverá uma forma para expressar como é perder um de nossos pacientes, disse no comunicado. Assista agora em Últimas Notícias. O médico e diretor Lauriano Quintero, da clínica em Banaco, hospital onde Fred Rincón estava internado, na Colômbia, se emocionou em uma coletiva de imprensa ao comunicar a morte do jogador. O anúncio foi feito na madrugada desta quinta-feira, 14. Rincón morreu na noite desta quarta-feira, 13, depois de passar três dias internado em estado grave no hospital. No vídeo, Quintero aparece ao lado dos filhos do jogador, Fred Steven e Sebastian Rincón. Com a voz embargada, o médico diz que, apesar de todos os esforços das equipes médicas, o jogador Fred Eusébio Rincón faleceu naquela noite. Queremos expressar nossos sinceros sentimentos de condolências a seus familiares, a seus amigos, às pessoas próximas e seus seguidores do todo o mundo. Nunca haverá uma forma para expressar como é perder um de nossos pacientes. Quem quer que seja esse paciente? Pedimos a todos, por favor, a honra em exaltarem a vida de Fred Eusébio, por todas as alegrias que ele nos deu, disse Lauriano. Ainda emocionado, ele continua. Por todas as vezes em que ele nos fez vibrar, muitíssimas vezes, de muitos cantos deste mundo, graças à sua maravilhosa vida e seu maravilhoso desempenho esportivo, que honremos sua vida como merece Fred Eusébio completou. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí E aí